E aí futuro servidor cultural de topo fiscal da Tecnologia da Fazenda do Distrito Federal galera, professor Ramon Souza aqui, vamos continuar a nossa revisão de tecnologia da informação para quem não viu ainda a parte 1 do vídeo galera, a gente trata lá dos assuntos relacionados a tecnologia da informação relativos a pontos de dados, governança de TI e segurança da informação nessa parte 2, nesse bloco 2, a gente vai tratar dos temas que são mais relativos a informática básica Windows, hardware, Microsoft Office, rede de computadores, correio eletrônico e navegadores a ideia aqui pessoal é pincelar os principais assuntos, passar pelos principais tópicos que podem ser abordados na sua prova e resolver algumas questões para que você verifique como que a banca 7 trata esses assuntos e suas questões tranquilinho? Então se você não assistiu o vídeo 1, assiste logo o vídeo 1 e depois vem para esse vídeo parte 2 tranquilo? Vamos lá galera então, continuando, vamos para nossa parte 2 nossa parte 2, vamos iniciar, o primeiro tópico que a gente vai tratar hoje é hardware o tópico de hardware, e aí galera, em relação ao hardware é um assunto que vem sendo cobrado bem menos nos últimos anos mas tem alguns aspectos que são importantes para a gente entender primeiro, a componentização de uma CPU ou do processador, da unidade central de processamento quais são os 3 componentes fundamentais da CPU? a gente tem a unidade lógica aritmética, a unidade de controle e os registradores a unidade lógica aritmética é aquela que vai executar as operações lógicas dentro do processamento da máquina e ou o complemento e as operações aritméticas como soma, substituação, notificação e etc. A unidade de controle vai fazer a busca e a interpretação das instruções e os registradores são um tipo de armazenamento, um tipo de memória para armazenar aquelas informações a memória aí mais rápida existente porque ela está direto ligada no processador então esses são os 3 componentes de um CPU e como é que isso cai em prova? ah, o CP ou CPU é a parte mais importante de um computador a qual é formada por 3 outras unidades principais a unidade lógica, a unidade aritmética e a unidade de controle além da questão, muita atenção porque você pode ter levado à crítica essa questão da linha certa realmente são 3 unidades principais mas pessoal, não é unidade lógica, unidade aritmética e unidade de controle não unidade lógica aritmética é uma só é a ULA, ULA, ULA unidade lógica aritmética é uma só unidade de controle é outra então aqui eu faço cálculos e faço avaliações lógicas aqui eu faço o controle daquele processador e eu tenho o terceiro componente que são os registradores então são 3 componentes, mas não são os componentes que estão descritos aí na questão, beleza? em relação as memórias dos computadores é importante que a gente saiba quais são os tipos de memória e saiba identificar qual que é a mais rápida entre elas qual que é a de maior capacidade de armazenamento dentro desse conceito a gente já falou um pouquinho dos registradores que é aquela memória mais rápida porque ela está direto ali interligada, integrada no processador geralmente pessoal, o tamanho da base da memória é reduzido são memórias menores e elas tem uma velocidade maior acaba aí que também o custo dessas memórias é bastante alto por isso que a capacidade dela é reduzida no nível intermediário a gente tem ali a memória cache a memória cache é uma memória que vai adicionar depois para reduzir o tempo de busca das informações o processador ele tinha que buscar lá na memória RAM e aí por ser construído por componentes diferentes acaba que há um certo atraso a memória cache foi então criada como essa memória intermediária a memória RAM é a chamada aí na questão de memória principal a memória principal, então a memória RAM a característica fundamental que vai distinguir aqui a memória RAM, galera dos dispositivos de armazenamento em massa é que ela não armazenou informação quando o computador é desligado ela é a memória volátil, a memória volátil e os dispositivos de armazenamento em massa HD, disponível entre outros eles são memórias chamadas de memória secundária a capacidade é bem maior mas eles são bem mais lentos do que a memória da pirâmide superior então perceba que a minha velocidade ela vai de baixo para cima então os registradores são mais rápidos do que memória cache são mais rápidos do que RAM e são mais rápidos do que os dispositivos de armazenamento em massa porém a capacidade de armazenamento ela é de cima para baixo e aí existe um conceitinho de memórias terciárias ou chamado quinto nível que basicamente são também memórias secundárias mas requerem uma operação de montagem e desmontagem exemplo de mídias removíveis P-drive, HDs externos você precisa estar conectando aquilo no equipamento ok? vamos ver como é que isso cai professor a RAM tem como uma de suas características o fato de ser uma memória não volátil ou seja se o fornecimento de energia for interrompido seus dados permanecem gravados não galera a RAM é uma memória volátil por quê? porque acabou a energia, desligou o computador o que estava armazenando a memória RAM se perde quando a memória não volátil exemplo HD mesmo desligando o computador os dados vão não acessar então você pode salvar um arquivo e ele vai permanecer no HD tranquilamente então muita tem que ter esse conceito de volatilidade e não volatilidade das memórias quando há algum conceito mais específico é basicamente esse daí e aí em termos de HD e SSD só para destacar pessoal a gente tem hoje duas opções bem utilizadas nas máquinas os HD e os hard disks que são discos magnéticos já são mais pesados mais antigos mais lentos e temos os SSDs que utilizam memória flash assim como os pendrives por exemplo então você tem uma velocidade bem maior desempenho otimizado a questão de ruído é toda reduzida nos SSDs porém eles são mais caros do que os discos rígidos e além de processador memória a gente tem os dispositivos de entrada e saída quais são os dispositivos de entrada e saída? a gente tem três tipos que a gente pode classificar aqueles que são somente de entrada somente de saída ou mistos que são de entradas e saídas professor isso cai em questão? cai sim galera cai perguntando qual que é o exemplo de dispositivo então entrada vai somente receber dados do mundo externo para a máquina quais são os exemplos? teclado mouse scanner microfone joystick câmera filmadora câmera digital mesa gráfica caneta ótica de saída vai jogar informação da máquina para o mundo externo monitor caixa de som impressora sensores óculos de realidade virtual e mistos tanto recebem informações do mundo externo quanto transferem informações para esse mundo externo moldem tela sensível ao toque você está visualizando e você pode clicar comandos multifuncional controle com vírus que é o controle vibratório geralmente dos consoles drive de disquete qualquer dispositivo de armazenamento disquete cd, dvd disco rígido pendrive ele é classificado como dispositivo misto beleza? como que cai isso aí professor? vamos lá cdrom tdrive impressora são exemplos de dispositivos de entrada e saída do tipo bloco galera aqui o que acontece tá? eles podem ser de blocos ou seriais porque as informações podem ser mandadas sequencialmente eu tenho um dispositivo do tipo serial e eu posso ter também a informação sendo transmitida por blocos acontece que a impressora aqui pessoal ela é do tipo serial e outro detalhe a impressora ela é somente se você não você não saiba isso no dia da prova a impressora ela é somente saída ela não é de entrada a não ser que seja multifuncional aí eu tenho entrada e saída vamos agora tratar então de windows galera em relação ao windows o campeão de prova é o painel de controle o que mais está em prova de windows é o painel de controle o que eu tenho que saber então de painel de controle o professor vai me levar lá para minha prova e trazer essa questão para casa como que ele está organizado e o que é que tem dentro de cada um desses itens então eu tenho aqui o sistema e segurança onde eu vou ter ferramenta de backup desfragmentador de disco limpeza firewall tudo isso dentro de sistema e segurança redes e internet eu vou configurar o acesso à internet hardware e sons onde eu vou permitir instalar dispositivos adicionar dispositivos programas onde eu posso desinstalar um programa contas de usuário para fazer o controle dos tipos de contas aparece personalização para me ajustar a aparência do meu windows relógio e região onde eu posso modificar as configurações e facilidade de acesso que trazem as possibilidades de acessibilidade e eu separei para vocês o principal que é o sistema e segurança que é o que é mais cobrado galera a gente tem aqui sistema onde vai trazer as informações do computador opções de energia onde eu posso alterar para ter um maior desempenho em economia de energia ou vice-versa ou ter o contrário ter um maior consumo de energia mas em compensação ter um maior desempenho o histórico de arquivos que na verdade na versão do windows 10 é a ferramenta responsável por realizar cópias realizar o backup dos arquivos ainda existe backup e restauração porém no windows 10 o padrão é utilizar o histórico de arquivos é possível ainda tanto realizar backups quanto restaurar backups utilizando essa ferramenta de backup e restauração mas o padrão hoje é utilizar o histórico de arquivos temos os espaços de armazenamento para usar vários discos para fazer armazenamento dos dados parte do trabalho tem algumas ferramentas administrativas como a limpeza de disco o desfragmentador de disco ok e aí um conceito importante a entrar a vivo é o conceito do bitlock que é uma ferramenta de criptografia da microsoft está presente aí nos listas no vista no 7 no 8 no 10 somente nas versões profissionais e o que acontece o que o bitlock faz ele vai encriptar vai criptografar o disco rígido daquela máquina a partir do windows 7 eu posso criptografar inclusive de discos removíveis com pendrive e hd externo usando aí o bitlocker to go ok questãozinha só para gente ver que isso já caiu em prova e pode se repetir foi solicitada a Paulo criptografar um pendrive que contém aqui os sensíveis do sistema operacional windows 10 de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo nessa situação uma das formas de atender é por exemplo utilizar a criptografia ou de unidade do disco bitlocker um recurso de proteção beleza se ele está usando aqui o pendrive ele vai usar o bitlocker to go mas não deixa de ser o bitlocker beleza ele vai criptografar os dados aí em relação ao windows é importante destacar a estrutura de diretório no windows como que os arquivos como que os diretórios como que os arquivos são organizados a gente tem os diretórios ou pastas que são arquivos especiais para você organizar então você coloca vários arquivos vários diretórios dentro dos outros é uma estrutura de organização em árvore então você tem os pais e os filhos você pode ter lá uma pasta com usuário dentro daquela pasta por exemplo aula e dentro daquela aula tem vários arquivos ou ele pode ter uma estrutura dessa forma quais são as regras especiais galera para essa questão da estrutura de diretórios eu posso ter dois diretórios com o mesmo nome no windows posso desde que eles não estejam exatamente no mesmo diretório pai que eles não estejam no mesmo caminho absoluto que eles não tenham o mesmo caminho absoluto a gente vai ver daqui a pouquinho num exemplo de questão nomes podem conter letras e números e caracteres especiais com a exceção ou seja, eu não posso nomear arquivos ou pastas com esses caracteres aqui ó as barras menor maior asterisco dois pontos aspas e interrogação esses são os caracteres que não são permitidos para nomear arquivos nem pastas o caminho absoluto não deve ser maior que a 260 caracteres o que é o caminho absoluto professor? c dois pontos barra home barra não sei o que barra ta barra aula ponto pdf esse é o caminho absoluto então esse caminho completo ele não pode ser maior do que 260 caracteres e em regra o windows não é case sensitive então ele não diferencia maiúsculas de minúsculas mas isso pode ser configurado lá no panel de configuração do windows questãozinha de evento eu nem trouxe a questão completa mas é só pra gente visualizar como é que isso pode ser abordado o usuário deseja criar no windows windows 10 as 5 pastas e subpastas conforme a estrutura seguinte galera o que eu quero saber isso aqui é permitido ou não vamos visualizar tem algum caractere não permitido daqueles lá que a gente viu não não temos nenhum caractere então agora eu vou olhar a estrutura de árvore eu tenho alguma pasta com nome repetido dentro do mesmo pai no mesmo pai percebam que eu tenho por exemplo furto e furto mas essas duas pastas furto elas não estão dentro do mesmo pai elas não tem o mesmo caminho absoluto aqui eu tenho dentro de meus documentos e aqui eu estou dentro de B.O.S. que embora esteja dentro dos meus documentos então qual é a regra que você vai observar se eu não tenho né se eu não tenho pastas com o mesmo nome dentro do mesmo caminho dentro do mesmo caminho dentro da mesma estrutura pai e aí essa questão galera ela trazia várias afirmativas ela era de múltiplas coisas ela trazia várias afirmativas por exemplo ah não posso criar essa estrutura aqui teria que criar B.O. antes de furto não tem nada a ver isso aí galera vai realmente o que você não pode aqui por exemplo é fazer um arroba dentro de B.O.S. se você não tiver a B.O. ainda né mas em regra isso aqui está corretinho e vai ser criado esses diretórios tranquilamente outro conceito importante é o de arrastar e soltar dentro do Windows quando a gente vai lá mexendo no explorador de arquivos do Windows a gente pode fazer essa movimentação dos arquivos e diretórios dentro do Windows para outras unidades de armazenamento ou dentro do Windows de pasta para outra galera se eu clicar no arquivo e arrastar e soltar esse arquivo dentro do mesmo disco dentro da mesma unidade de armazenamento vai ocorrer a movimentação vai ser movido esse arquivo então o arquivo estava por exemplo aqui e eu vou mover esse arquivo para outra pasta ele vai sumir daqui e vai vir para cá se eu arrastar clicar nele arrastar e soltar aqui dentro ele vai ser movido porque? porque estou considerando que eles estão dentro do mesmo disco mesmo disco se eles tiverem disco diferente eu vou fazer uma cópia então suponha que você arrasta para um pendrive vai permanecer na origem e vai criar uma cópia do outro destino professores se eu não quiser se eu quiser forçar algum comportamento aí eu posso usar eu posso usar alguns atalhos se eu clicar no shift ou seja se eu segurar shift e fazer o arrastar soltar eu vou mover independente se for no mesmo disco ou não se eu for control se eu usar o control eu vou fazer uma cópia se eu usar o alt eu vou criar um atalho e se eu clicar com o botão direito ou seja se eu segurar aqui no arquivo clicando com o botão direito e arrastar ele vai me dar as opções para copiar mover ou criar o atalho tranquilo arrastar e soltar e aí em relação a seleção de arquivos dentro do windows a gente tem algumas opções que são interessantes suponha que você tem vários arquivos aqui no windows e você queira selecionar mais de um deles pessoal se você clicar no primeiro arquivo ele vai fazer a seleção simples porém se você quiser selecionar mais de um você tem a opção de usar o shift ou o control qual que é a diferença fundamental se você utilizar o shift suponha que você tenha o arquivo 1 o 2 e o 3 se você clicar e segurar o shift e selecionar o arquivo 3 ele vai selecionar todo mundo do intervalo todo mundo que tiver entre 1 e 3 inclusive então vou selecionar o 1, o 2 e o 3 já se eu segurar se eu fizer a seleção pressionando o control aí eu vou selecionar somente aqueles arquivos que eu clicar então estou segurando o control eu vou pressionar no 1 e pressionar no 3 eu vou selecionar quem? somente 1 e 3 tranquilo? questãozinha o Windows disponibiliza recursos que permitem selecionar simultaneamente vários arquivos da mesma extensão e executar operações comuns envolvendo esses arquivos como por exemplo o que eu fui imprimir justamente pede feito esse que a gente acabou de comentar eu posso selecionar esses vários arquivos e mandar executar uma mesma ação para todos eles para todos eles passando agora para o Word vamos lá com o objetivo aqui pincelar os assuntos para que você tenha maior chance de acertar as questões da sua prova inicialmente é importante a gente entender a faixa de opções do Word então a faixa de opções ela traz para a gente as guias que substituam os antigos menus dentro das guias a gente tem os grupos por exemplo área de transferência fonte parágrafo e esses grupos vão organizar os comandos que vão ter as suas ações específicas isso é a faixa de opção e aí uma questãozinha por exemplo interessante que é o seguinte a faixa de opções do Word 2013 foi criada com o intuito de ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos que estão organizados em guias as quais por sua vez são organizadas em grupos galera os comandos são organizados primeiro em grupos primeiro em grupos depois em guias então está errada essa questão entenderam aqui ó comando está organizado em grupo e o grupo está em uma guia por exemplo então tem o comando aqui a linha à esquerda dentro do parágrafo na guia página inicial e aí no Word a guia campeã de questão de prova é a guia página inicial porque afinal o Word é um editor de textos então a gente precisa formatar esses textos e aí a gente tem a área de transferência com a opção de recortar copiar e colar a gente vai passar aqui pelos principais desse grupo galera na área de transferência então se eu quiser recortar algo ou seja transferir um item para uma transferência eu vou usar o botão recortar ou o atalho ctrl x se eu quiser copiar eu posso usar aqui o atalho ctrl c e se eu quiser colar eu vou usar o atalho ctrl v e aí tem uma opção que é o pincel de formatação o que o pincel de formatação faz? ele copia somente a configuração de formatação e não o conteúdo então suponha que você tenha aqui uma palavra qualquer e aí você selecione essa palavra e clique no pincel de formatação e cole essa formatação leve essa formatação para outro lugar galera o que que vai acontecer? você não vai levar aquela palavra se eu põe a palavra aqui aula está formatada por exemplo de vermelho e tal e aí eu tenho outra palavra aqui com outra formatação quando eu seleciono a opção de formatação aqui eu vou levar apenas a formatação para aquela outra palavra no texto se eu copiar normalmente ou recortar eu vou levar o conteúdo do que eu estou selecionando e aí os atalhos importantes aqui ó ctrl shift c e ctrl shift v para tomar para pegar as formatações e para colar essas formatações dentro do grupo fonte o que que eu tenho de importante? eu posso selecionar a fonte o tamanho dessa fonte aumentar ou diminuir ou mudando em específico ctrl shift maior ctrl shift menor ctrl shift menor alternar entre maiúsculas e minúsculas limpar a formatação aplicar o negrito com ctrl n inclusive né ou clicando no comando ou clicando no ctrl n itálico ou ctrl i sublinhado ctrl s taxado eu vou aplicar uma linha sobre o texto sublinhado sobre sobre escrito né sobre escrito abaixo o texto não vai ficar abaixo e sobre escrito então subscrito e sobre escrito atalho ctrl igual ou ctrl shift mais para o sobre escrito efeito de texto e tipografia vários efeitos sombra reflexo brilho cor do realce do texto e cor da fonte muito cuidado para não confundir os botões aqui é a cor do realce do texto e aqui é a cor da fonte e o grupo parágrafo é outro grupo importantíssimo que vai trazer para a gente opções como marcadores onde eu vou ter uma lista de marcadores onde eu posso ter marcadores numerados ou marcadores de vários níveis aumentar ou diminuir o recuo então para diminuir o recuo eu posso usar o ctrl x de m e para aumentar o recuo ctrl m ou o tab normal o que que é o recuo galera? suponho que aqui é a margem geralmente eu vou começar a escrever o texto aqui ó se eu der um recuo ctrl m é um tab eu vou dar um espaçamento para começar aqui a escrita do meu texto então tem um comando de classificação que vai organizar ordenar os dados as informações eu tenho um comando de mostrar tudo que vai mostrar os símbolos o alinhamento pode ser a esquerda ctrl q ao centro ctrl e a direita ctrl g ou justificado com ctrl j o espaçamento entre linha de parágrafos também pode ser definido eu posso aumentar ou diminuir esse espaçamento o sombreamento vai modificar a cor atrás do texto a cor atrás do texto eu tenho também o bordas que vai permitir adicionar ou remover bordas a essa seleção questãozinha na edição de um documento no microsoft word a inserção de recuo nos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaço do teclado não galera eu não vou inserir recuo não é usando barra de espaço do teclado não usando o que? ou o atalho tab ctrl m ou usando lá os botõezinhos para recuo eu não faço isso de espaço não porque aí eu perco a padronização disso outra guia importante é a guia inserir a guia inserir eu posso ter imagens posso ter vários tipos de cabeçalho rodapé número de página questãozinha no hoje de 2013 para se inserir uma página em branco no final do documento de edição é suficiente clicar o botão página em branco localizar na guia inserir no grupo de páginas galera aqui leva a crer que está correto porém o que que ocorre que só um minuto o que que acontece aqui é acontece que eu vou inserir eu vou inserir só um minutinho galera aparecendo aqui o mensagem de erro deixa eu tirar ela daqui pronto é suficiente clicar no botão página em branco beleza eu vou adicionar uma página em branco sim só que ela não vai ser no final do documento não ela vai ser na seleção então eu suponho que eu estou na página 1 tenho aqui uma página 2 tenho aqui uma página 3 se eu tiver aqui na página 1 e clicar na página em branco ela não vai ser inserida lá no final do documento ela vai ser inserida aqui imediatamente após a página 1 por isso que essa questão está errada e aí eu posso clicar eu posso fazer seleção dos meus conteúdos do word usando cliques com o botão esquerdo se eu der um clique eu posso posicionar o cursor então suponho que eu tenho aqui um texto aula se eu der um clique bem aqui galera ele vai colocar o cursor aqui se eu der dois cliques nessa palavra ele vai selecionar essa palavra por completo e se eu der três cliques ele vai selecionar todo o parágrafo todo o parágrafo em um documento em edição do processador de texto do ambiente outro 2010 um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la e um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro perfeitinho um clique único posiciona o cursor dois cliques duplo clique bem rápido seleciona a palavra três cliques rápidos seleciona o parágrafo inteiro isso que tem para definir o word vamos ver rapidamente então o excel microsoft excel principal a conceito os principais conceitos do excel são as fórmulas e funções galera é o que é mais colgado em prova aí de forma disparada de forma disparada é vamos ver então fórmula eu posso ter aqui a função que é a fórmula pré-definida por exemplo o exemplo do pi da função pi vai retornar lá para o tínimo periódico referência posso referenciar um intervalo ou uma célula uma constante que é um valor que não não vai modificar e operadores que são multiplicados por exemplo aqui tem um operador de multiplicação e um operador de divisão é assim que é uma se comporta uma fórmula no excel e aí eu trago para vocês alguns operadores que são interessantes que são os operadores de referência para vocês ficarem atentos porque para você não confundir por exemplo dois pontos com um ponto e vírgula pessoal quando eu coloco dois pontos eu vou pegar todo mundo no intervalo então se eu uso de B5 até B15 é porque eu vou pegar B5 B6 B7 B8 até chegar no B15 todos os valores dessas células já se eu uso um ponto e vírgula eu estou indicando especificamente aqueles valores que eu quero então aqui ó eu pego todo mundo de B5 a B15 e todo mundo de D5 para facilitar se eu tivesse um ponto e vírgula aqui ó nesse caso B5 ponto e vírgula B15 eu estaria pegando somente o B5 e somente o B15 o espaço é o operador de intersecção então eu vou pegar somente aquele que está entre B7 e D7 e ao mesmo tempo em C8 e C6 a C8 é a intersecção e o cifrão é o fixador de linhas e coluna muita atenção para o cifrão porque ele é importantíssimo ele vai fixar uma linha ou coluna porque se eu modificar essa célula até eu arrastar o ponto dessa célula para outra célula geralmente vai ocorrer a adaptação daquele conteúdo se você está na linha 1 e eu arrastar para baixo vai ficar na linha 2 e assim simplesmente se eu quiser fixar aquela informação eu posso dar aí o cifrão então veja que aqui K1 eu estou fixando a coluna K então mesmo que eu modifique essa fórmula aqui para outro lugar eu copie e colo essa fórmula para outro lugar a coluna K não vai ser modificada da mesma forma aqui na segunda parte a linha 5 não vai ser modificada a coluna M pode até ser modificada aqui e a linha 1 vai até ser modificada mas eu estou fixando algo e aí baseado nessa fixação eu posso ter a referência relativa que é quando eu não tenho nenhuma fixação eu não fixo nada então eu estou aqui em A1 por exemplo se eu arrastar ela para baixo eu copie ela para baixo eu vou ficar em A2 por que continuar A? porque eu não modifiquei de coluna se eu tiver arrastado para outra coluna aí poderia modificar também a coluna a A absoluta eu vou fixar tanto a linha quanto a coluna e a mista eu vou fixar ou somente a linha ou somente a coluna alça de preenchimento vai fazer o que pessoal? eu vou clicar no cantinho lá da célula e vou arrastar eu vou copiar o conteúdo dessa célula para as outras células eu posso preencher isso com números datas outros elementos com base em determinado padrão se for texto vai simplesmente fazer a cópia se tiver uma fórmula aí ele vai fazer a adaptação dessa fórmula lembrando sempre que não vai modificar aquilo que está fixado com um cifrão e aí em relação a copy color dentro do Excel copy recorte se eu copiar eu vou fazer ajustes nas fórmulas alterando as colunas que não forem fixadas que não estiverem com o cifrão se eu recortar eu vou colar exatamente aquilo então mesmo que eu tenha lá uma referência relativa eu vou levar para a origem para o destino para o destino e as principais questões de Excel cobram as funções da biblioteca de funções é importante saber quais são as principais eu vou destacar aqui apontando as principais galera financeira eu tenho 10 que eu vou retornar o desconto de um título número de pagamento ou NP vai retornar para a gente o número de período de investimento pagamento PGTO vai calcular o pagamento do empréstimo taxa vai retornar para a gente a taxa de juros de um período ATI vai retornar a taxa interna de retorno VF vai retornar o valor futuro do investimento VP traz o investimento para o valor presente VPL calcula o valor líquido atual de investimento são exemplos de funções que podem cair na sua prova lógica a gente tem o I eu vou fazer um teste se todas as condições forem verdadeiras o O basta uma das condições ser verdadeira o SI eu vou fazer um teste lógico se aquele teste lógico for verdadeiro eu atribuo o primeiro valor se for falso eu atribuo um segundo valor exemplo se A2 maior que B2 está acima do orçamento se não aí ele vai para o OK tem o SIS pessoal que é uma função do Excel 2019 que é vários SIS alinhados eu posso ter várias funções em vez de fazer vários SIS diferentes eu uso SIS e aí eu posso fazer alinhadamente essas funções se erro eu vou trazer um erro se a fórmula for avaliada como um erro se não eu trago a outra informação o resultado da fórmula pesquisa e referência eu tenho o CORRESP que vai trazer um item do intervalo um intervalo de células a fórmula de texto vai trazer uma fórmula como caderno de texto o PROC V é um sotão que costuma cair vez por outra que vai localizar algo em linha de uma tabela então por exemplo pesquisar o preço de uma peça automativa pelo número da peça então com base em uma das informações em uma das colunas você retorna o dado de outra coluna relativa aquela mesma linha daquela informação e o PROC H é só inverter vai trazer vai trazer baseado nas colunas vai trazer baseado nas linhas aqui eu tenho as formas soma 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 o CONTI.SI é utilizar vários critérios vários critérios eu gosto de vários critérios definidos e estatística eu tenho CONTI.NU vai contar quantos números tem naquela lista de argumentos por exemplo CONTI.NU A1 A20 se 5 células que tiverem números ela vai retornar no resultado 5 o CONTI.SI vai contar aquela célula se tiver obedecido a um determinado critério o CONTI.SI é mais de um critério relacionado no Excel 2019 CONTI.VALORES vai trazer somente aquelas células vai contar somente aquelas células que não estão vazias MAIOR vai retornar o MAIOR KAETEMO valor o que é o MAIOR KAETEMO valor é que chama atenção para vocês para não confundir com o máximo e mínimo como a gente vai ver só o MAIOR você tem que indicar qual a posição que você quer então por exemplo MAIOR A2B100 3 vai retornar o terceiro MAIOR valor desse intervalo você tem que indicar qual que é o valor que você quer qual que é a posição que você quer da mesma forma o MENOR só que ele vai trazer o MENOR KAETEMO valor mas se eu quiser o número máximo e o número mínimo é o maior valor de fato sem ter que indicar aí eu vou usar as funções máximo e a função mínima beleza MED vai retornar a mediana muita atenção aqui MED retorna a mediana ou seja o valor que está ali no intermediário daqueles valores ordenados a média retorna a média aritmética e o modo pessoal retorna a moda que é o valor que ocorre com mais frequência se for modo ponto único vai trazer né a moda dos valores retornar o valor que ocorre com mais frequência em uma matriz no intervalo de dados o modo ponto multi pode trazer mais de um valor mais de uma moda dentro daquele intervalo de dados questãozinha no programa Microsoft Excel as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas assinar a opção que apresenta o sinal utilizado para que não haja alteração da fórmula nem do seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula ou seja ele quer o operador de fixação que é o cifrão o igual galera ou é para iniciar uma fórmula que é uma fórmula sempre iniciada com igual ou o sinal de igual de fato mais para a fórmula o asterisco para multiplicação e a barrinha para divisão mais uma no Excel o uso de referências absolutas com auxílio do sinal cifrão garante que uma fórmula não seja alterada quando copiada perfeito isso serve justamente para isso ok? vamos agora para o Powerpoint Microsoft Powerpoint passar rapidamente naquilo que é mais cobrado primeiro o tipo de arquivo .ppt e .ppf ou pptx e ppsx se eu salvar um arquivo ou uma apresentação do Powerpoint em ppt ou pptx esse é arquivo de edição eu posso abrir e editar a apresentação vai depender de eu inicializar em um determinado comando o usuário tem que inicializar a apresentação já se eu salvar em pps ou ppsx não são arquivos de apresentação não são arquivos editados quando você abrir aquele arquivo ele já vai automaticamente abrir a apresentação ok? no Powerpoint 2013 é possível salvar um arquivo no formato de apresentação de slides do Powerpoint o qual possui a extensão ppsx perfeito se é a apresentação de slides ou seja, não é um arquivo de edição é o ppsx se não é o pptx aí a guia página inicial que eu vou ter aqui as opções de desenho as opções de definição de slides adicionar slides a guia design que vai trazer pra gente os temas as variantes desse tema a formatação do tamanho de slides no Microsoft Powerpoint para se utilizar um dos temas de modelo de layout é necessário seguir a formatação adotada pelo estilo selecionado não sendo possível por exemplo alterar o tipo de fonte cores ou outros efeitos não galera realmente lá nos temas eu posso definir vários temas mas eu tenho as variantes desses temas então se eu tenho as variantes desses temas eu posso alterar assim o esquema de cores e fontes ou até mesmo inserir outros efeitos e outro tópico interessante relativo ao Powerpoint é diferenciar a transição de animação uma transição ocorre para slides entre slides ou seja de um slide para outro no slide A para o slide B eu posso ter uma transição respeito de transição a animação é dentro do slide para os objetos daquele slide próximo assunto da nossa provinha internet e intranet que basicamente é o tema que aborda conceitos de redes de computadores de modo geral eu tenho os conceitos iniciais de internet intranet e extranet vocês tem que saber diferenciar esse conceito são muitas das questões de prova até questões recentes que abordam esses assuntos então internet é a rede mundial de computadores é a rede pública acessível por qualquer pessoa desde que tenha um provedor de acesso à internet a intranet não é uma rede corporativa ela é limitada àquele conjunto de colaboradores de uma determinada organização ela é restrita pessoal a intranet ela compartilha da mesma arquitetura da internet então os protocolos são o mesmo a arquitetura é o mesmo a única diferença é a restrição e a extranet nada mais é do que uma intranet que é disponibilizada para parceiros externos por meio da internet entendemos a diferença desses três tipos então a internet tem acesso restrito não ela é pública a intranet somente para quem está internamente na organização e a extranet para colaboradores e para parceiros externos ambas permitem a comunicação instantânea a comunicação externa pela intranet eu não tenho impressoras eu só compartilho na intranet dados eu posso compartilhar em qualquer uma das três redes e a rede local somente na intranet as outras são redes mais amplas exemplo de questão apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet isto é uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço tranquilo galera ela é uma rede pública ela é uma rede mundial mas você tem que ter um provedor de acesso à internet senão você não consegue acessar aquele serviço dentro dos conceitos de internet a gente tem a abrangência das redes que principalmente existem outras abrangências mas principalmente se dividem em LAN MAN e WAN LAN é uma rede local geralmente restrito a um prédio MAN são diversas redes locais geralmente aí metropolitana então tem uma abrangência em uma cidade e a WAN é a rede ampla né rede de longa distância geralmente aí englobando um país ou um continente e a questãozinha as redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN MAN e WAN perfeito são as três principais classificações existem outras classificações o PAN que é a personal na área network até mesmo a IAN que é a interplanetária a rede interplanetária mas as três principais são essas as três principais são essas e aí um detalhe se vier um W antes dela significa que é wireless então é wireless MAN é uma rede local sem fio W MAN W MAN só para ter esse detalhe de informação as informações estratégicas nas redes podem ser podem ter uma transmissão simplex half duplex ou fio duplex o que significa isso? simplex é transmissão em um único sentido por exemplo na TV convencional e no rádio convencional você somente recebe a informação você não transmite informação então somente em um sentido half duplex eu aceito a transmissão nos dois sentidos mas não ao mesmo tempo então exemplo no rádio amador eu tenho que terminar de falar para que a outra pessoa possa comunicar e o full duplex não é transmissão em dois sentidos simultâneos que é o exemplo da internet exemplo de questão em redes de comunicação de dados existem três modos de transmissão simplex que os dados circulam em apenas um sentido perfeito half duplex que circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo não quem circula ao mesmo tempo é a full duplex então aqui é a full duplex e full duplex também conhece por ligação de alternância alternância um ao um de cada vez então se é um de cada vez aqui é o half duplex perfeito quanto as topologias de rede é importante a gente saber cada uma delas topologia ponto a ponto é a ligação direta entre as máquinas a união direta dos dispositivos o barramento os dispositivos vão estar conectados a um único barramento ao meio de transmissão linear a rede em anel todos os nós vão estar comunicados de forma a anelar uma estrutura completamente fechada galera no anel para mim comunicar por exemplo supondo que essa máquina A e essa máquina C eu tenho que comunicar necessariamente para B para B enviar para C então veja que eu tenho um fluxo sequencial estrela eu tenho um nó central que é o nosso servidor que pode ser por exemplo também haver um switch pode ser um switch pode ser um equipamento de rede capaz de transmitir as informações que ele recebe a rede em árvore ela é estruturada em formato de pais e filhos a rede em malha que eu tenho várias conexões aqui para os nós e uma rede híbrida que pode ser uma composição de diversos tipos questãozinha em uma rede de comunicação quando um dispositivo transmite o sinal toda a rede fica ocupada se outro dispositivo tentar enviar um sinal ocorrerá uma colisão e a transmissão deverá ser reiniciada qual que é esse tipo de comunicação? comunicação em barramento por que? lembra que eles estão compartilhando aqui o barramento várias máquinas comunicando com o mesmo barramento galera se A está transmitindo agora o barramento vai ficar ocupado se ele vai ficar ocupado B e C tem que esperar a comunicação encerrar para poder enviar os seus dados por isso que é o barramento aqui que está sendo retratado na questão e aí o modelo OSI é um modelo de rede modelo teórico de rede de computadores que traz para a gente sete camadas quais são essas sete camadas? a camada de aplicação que vai fornecer a comunicação com os usuários usa serviços de fato que o usuário utiliza e-mail página web transferência de arquivos principais protocolos dessa camada é importante que você saiba HTTP que é o protocolo de comunicação web onde você acessa as páginas web FTP para transferência de arquivos SMTP POP e IMAP são protocolos de e-mail de correio eletrônico SNMPP para gerente redes SSH para transferência de arquivos via seguro com segurança SIP para roteamento de informação e o DNS para resolução de nomes de domínio você converteu os nomes de domínio nos seus endereços IP porque a página web na verdade é um endereço IP então eu preciso saber para quem eu tenho que mandar quem faz isso é o DNS na câmara de apresentação eu vou ter a interpretação dos dados com compressão codificação e descrição os principais protocolos XDR e TLS na câmara de sessão vai ter a sincronização das trocas de dados principal protocolo NetBIOS transporte fornece a comunicação fim a fim confiável o controle de fluxo principais protocolos TCP ou DP a diferença básica que o TCP traz uma comunicação confiável tem o estabelecimento de uma comunicação então ele garante que os pacotes vão ser entregues naquela ordem que vão ser recebidos e o DP não é um protocolo não orientado a comunicação então ele pode enviar os pacotes por qualquer rota e ele não tem preocupação com esse recebimento camada de rede principal protocolo é o IP com função de endereçar os pacotes para o computador de destino escolhendo a melhor rota para isso camada de enlace e nós vamos lá decendo com mais nível de máquina galera que estabelece a conexão entre dois dispositivos físicos quais são os principais protocolos Ethernet Token Ring HDC e a camada física que é de fato a camada que vai trafegar os fluxos de bits os bits mais elétricos no meio físico nos meus cabos no meu ar então protocolos Ethernet Bluetooth USB DSL Ethernet está nos dois porque parte dele vai tratar da camada física e parte dele vai tratar da conexão entre os dois dispositivos na camada dele em laço o modelo OZE é um modelo teórico a internet ela funciona sob o modelo TCP IP que é o modelo de quatro camadas ou de cinco camadas quando ele faz a quebra ou não da camada em laço e fio então pode ser o de quatro camadas a aplicação que vai englobar a aplicação do OZE mais apresentação e sessão transporte internet ou inter-redes similar à camada de rede e a camada aqui de rede ou acesso que vai ser a englobando a camada de em laço ao fio e aí a questão pergunta o seguinte dentre os modelos OZE e TCP IP quais são as camadas que são comuns galera aplicação e transporte mas a gente pode vir aqui ó aplicação e transporte são camadas comuns o protocolo HTTP quando utilizado com SSL é conhecido como HTTPS e efetua uma comunicação questãozinha que eu trouxe para vocês para trazer aqui o conceito do HTTPS que é o HTTP seguro o HTTP vai permitir que a gente faça comunicação faça acesso a página do web se for o HTTPS vai trazer uma a criptografia vai trazer uma segurança a mais então ele vai utilizar aqui a autenticação mútua entre clientes e servidor então eu tenho uma camada maior de segurança usando o protocolo SSL correio eletrônico o que é importante eu saber de correio eletrônico as formas de encaminhamento como que eu mando mensagem no correio eletrônico eu posso usar o para que vai ser o meu destinatário da mensagem o com cópia que é aquele destinatário secundário digamos assim e o com cópia a conta que são destinatários que eu quero que retenham a mensagem mas que os demais não saibam ou que foi enviada para aquele então eu posso usar para fulano com cópia para outros fulanos e com cópia oculta para alguém específico se fulano A que está no para receber aquela mensagem ele vai perceber ele vai identificar as pessoas que foram com cópia mas ele não vai saber aquele que foi com cópia oculta dentro do endereço de correio eletrônico do endereço eu posso ter qualquer letra um endereço válido de correio eletrônico né por exemplo ramon.sousa arroba exponencial concurso.com.br para me ter esse endereço de correio eletrônico eu preciso ter qualquer letra de A a D qualquer caractere de 0 a 9 e alguns caractere especiais o arroba que tem que ter somente uma vez posso ter o ponto posso ter o if ou posso ter aí o sublinhado né o underline eu não posso ter vírgulas dois pontos asterisco cedilha acentos tios ou qualquer outro especiais que não sejam esses que a gente definiu aqui eu não posso ter espaço no endereço de e-mail e eu não posso ter caracteres de outras línguas que não sejam que não estejam presentes na língua inglesa letras japonesas por exemplo beleza? qual que é a diferença da aplicação de correio eletrônico para o e-mail pelo web ou webmail as aplicações de correio eletrônico são soft que você tem que instalar na sua máquina exemplo do Outlook Express e Mozilla Thunderbird eles vão utilizar lá o protocolo SMTP para o envio de mensagem e para acessar acessar mensagens ou o próprio web app já o e-mail webmail o e-mail pela web você usa serviços fornecidos aí por empresa via internet sem ter que instalar na sua máquina exemplo gmail hotmail a conexão envio de mensagens entre os servidores de mensagens e também com SMTP beleza? exemplo de questão de correio eletrônico e da banca CES Daniel é estagiado da área de RH em determinado órgão Maurício o chefe de Daniel determinou que todos os e-mails trocados entre os funcionários sejam enviados para o seu endereço eletrônico ou seja todo mundo tem que enviar para o Maurício sem que outros saibam disso pessoal se é assim que outros saibam você vai fazer o que? usar o com cópia oculta beleza? outro estagiário Torres pediu a Daniel que enviasse determinado planilho de excel para seu e-mail e que a encaminhasse também para afetar a Beatriz considerando essa situação hipotética aí ó para atender a todas as exigências requeridas ao enviar ao enviar o e-mail para a Torres Daniel deverá adicionar o e-mail de Beatriz como cópia oculta e Maurício como cópia não Maurício é que é como cópia oculta que é ele que pediu para ser oculto ele que pediu para ser né para que os outros não saibam e aqui Beatriz pode ser como cópia normal então tem uma inversão aqui do tipo de destinatário para fechar essa nossa revisão galera para a interface vamos de navegadores navegadores a gente tem que entender como que se comporta uma URL como que é a estrutura de uma página web a gente tem o esquema que nada mais é que o nosso protocolo que pode lá ser o HTTP o HTTPS FTP eu tenho o domínio que é o endereço da máquina do servidor por exemplo www.exponencialconcurso.com.br esse é o domínio é o endereço para onde vai ser encaminhada aquela solicitação eu posso ter um ponto lógico para a conexão que é a porta na verdade essa seta aqui aqui ó a porta eu posso ter essa porta opcional geralmente não se define essa informação então eu uso a porta padrão do protocolo o local do recurso é o caminho então por exemplo eu posso ter lá barra exponencialconcurso.com.br barra uma pasta específica para acessar alguma informação que é o local do recurso o recurso acessado por exemplo é revisão.pdf que é o recurso que a gente está acessando revisão.pdf uma query string que é regra uma regra específica para você definir algum parâmetro específico para ir para alguma parte da página algo específico e o fragmento que é a parte oposição do recurso com base aqui na perquilha então você pode ter várias dentro de uma página web que é desenhada lá em html que é estrutura em html você pode ter os cerquilhas que você vai fazer é como se fossem links internos dentro da página então se você tiver ali usar um desses você vai ser encaminhado direto para aquela parte da página algumas características que são comuns aqui nos navegadores de mercado o uso das abas várias abas possíveis para ter uma nova aba eu posso dar o atalho ctrl T o uso dos favoritos que é onde eu vou definir páginas selecionadas onde eu vou atribuir aquelas páginas que eu prefiro de minha preferência eu posso utilizar aqui o ctrl D e ao usar a barra de favoritos para acertar esse favorito depois o histórico de navegação que vai informar para a gente quais são os sites visitados pelo usuário que ele vai trazer a história aqui de navegação do usuário pode ser excluído pessoal ou não ou configurado para não salvar histórico também tem certa possibilidade e pode ser configurado para aparecer lá na página inicial quando eu abrir a minha página inicial ele já vai trazer esse histórico a navegação privativa é um recurso que vai permitir que a gente consiga navegar na internet sem que os dados pessoais históricos cookies e listas de download sejam guardados isso é que é a navegação privativa no Internet Explorer é chamado navegação em private no Edge também no Mozilla Firefox eu tenho a navegação privativa e no Google Chrome eu tenho a navegação anônima qual que é a diferença aqui do atalho nesses três é CTRL SHIFT P e no Chrome é CTRL SHIFT N muita atenção questão o Chrome e o Internet Explorer possuem a opção para se apagar o histórico de navegações a qual faz com que os sites visitados sejam bloqueados e não mais sejam visitados pelo usuário galera realmente a gente pode apagar o histórico mas esses sites não vão ser bloqueados não e só vão sumir ali do histórico depois eu posso acessar aquele site normalmente cookies são arquivos enviados para alguns sítios de internet aos computadores dos usuários com o objetivo de obter informações sobre as visitas a esses sítios no entanto o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados em seu computador perfeitinho cookies são informações que ficam na nossa máquina galera que trazem algumas informações que armazenam algumas informações a nosso respeito para que aquele site utilize as informações de algum modo muito utilizado aí para quando os sites querem oferecer propaganda direcionada para a gente beleza e eles podem sim a gente pode sim impedir o salvamento desses cookies a partir das configurações dos navegadores tranquilo galera pessoal a gente encerra a nossa revisão final da interface DS a gente passou na parte 1 pelos assuntos de tecnologia de informação agora na parte 2 na parte dos assuntos de informática eu tentei eu tentei piscelar com vocês os principais toques agora é só colher os outros ok abraço até uma próxima oportunidade valeu tchau tchau